Música 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 Os Seisar Mocso Fecha os olhos Concentração, meditação Postura Se preparar para a aula que vai começar Respira fundo Relaxa Pode abrir Os Kiritsu De pé E os Olá pessoal Hoje nossa aula vai ser de fortalecimento Para o corpo A gente vai fazer alguns exercícios para a perna Para abdômen E para os braços Então nosso primeiro exercício Nós vamos precisar de um par de chinelo Ou sapato Ou tênis, qualquer coisa Que sirva A mesma função que o chinelo Vai colocar aqui Dá um espacinho mais ou menos aqui Um metro A gente vai começar do lado de fora Uma perna Depois a outra Outra perna Depois a outra Uma perna de cada vez Vai passar por cima do chinelo Um, dois Um lado e para o outro Um, dois Para a gente treinar a coordenação Vamos começar então agora Valendo Até vinte Vai para lá Conta um Volta Conta outro Um Dois Três Quatro Carrega o joelho Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Sete Dezoito Dezoito Dezenove Mais uma Vinte Aí pode deixar o chinelo para o lado Vamos lá Agora a parte de agachamento Tá bom? Deixa a mão aqui no camai Nós vamos agachar E dar um pulinho Agachou Dá um pulo Até dez Agachou Dá um pulo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí, muito bem Agora vamos para a parte de braço Ok? Vou fazer de lado, tá? Para você ver Aqui, ó Vou fazer isso aqui Dobrei o cotovelo Dobrei Meu joelho não encosta no chão, tá? Subi Subi Dobrei Dobrei Subi Subi A minha perna tem que continuar esticada o tempo todo, tá bom? Vamos lá Até dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí, muito bem Aí, agora vamos alongar um pouquinho o braço Puxa para o lado esquerdo Conta até dez, mais ou menos Troca o lado Aí, atrás Dobrou para trás Puxa o cotovelo Troca Troca Isso Agora a perna Abre um pouquinho Dobrou Apoia a mão no joelho Isso A base Chicodate, tá? Casinha do urso Segurou Joga o corpo para lá e para cá Aí, agora apoia o cotovelo na coxa Mesma posição Só vai mudar o braço Joga o corpo para lá e para cá Isso Subiu Dobre uma perna para trás Puxou Equilibra Conta até dez, mais ou menos De dez a quinze segundos Troca o lado Sempre trocando os lados Vem, pessoal Aí, agora para frente Isso é mais difícil Isso é mais difícil Equilibra Trocou Aí E por último Juntou os pés Desceu Pega lá na ponta do pé Aí Agora vamos fazer um pouquinho de abdominal Tá bom? Vou ensinar para vocês o abdominal Que a gente está acostumado a fazer na aula também Tá? Vou mostrar de lado Deixo o meu corpo esticado Mãos e pernas Braços e pernas Vou subir tudo junto Abracei o joelho Desci Abracei o joelho Desci Abracei Até dez Ok? Aí descansa E depois faz mais uma vez até dez Tá bom? E por último Você vai fazer a pranchinha Vou mostrar de lado Mais uma vez Vai deixar o cotovelo apoiado no chão Antebraço Pernas esticadas Corpo reto Aí você vai tentar contar até trinta segundos Paradinho Um Dois Três Quatro Cinco Não se mexe, tá? Seis Até trinta Beleza? Entenderam? Então tá bom Essa foi a nossa aula de hoje Ok? Osso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau